Salsicha, o que tem de regular? Ali é o local onde o pessoal faz a conversão, como se fosse um retorninho, sabe um retorninho? Um retorninho que tem ali, perto do estádio Lee Davis, sabe? Olha lá, tem a placa de não estacionar. Mas qual que é o problema, Salsicha? É que o veículo da prefeitura pode. Olha lá, o carro é da prefeitura, o veículo é da prefeitura de Maringá, tá vendo aí, ó? Esse carro é reconhecido, hein? E olha lá, proibido de estacionar. Se fosse qualquer um outro, se fosse estacionar ali, levaria a multa, entendeu? Mas como é da prefeitura... Não tem o áudio no vídeo aí? Vê se tem áudio, Rodrigo, coloca lá. Não tem não? É que dois amigos que me mandou o vídeo, e aí até no áudio ele falou assim, o funcionário da Secretaria de Mobilidade, da CEMOB, parou a moto lá, pra multar. A hora que viu que era da prefeitura, multou na moto e foi embora. Ei, Renato, ei, ai, ai, viu? Eu quero agradecer o povo que... Eles mandam tudo pra gente, eles mandam através do nosso WhatsApp, eles mandam no direct do Instagram. Agora eu aprendi ver o negócio dos Instagram lá, eu tô todo dia, eu tô olhando lá pra ver o que o povo manda. E essa foi a imagem que me mandaram do veículo que é do município, é um veículo, um carro oficial, que parou no lugar onde não pode estacionar. Mas como é da prefeitura, da prefeitura pode. E aí E aí Obrigado.